Salve salve rapaziada, o colecionador na área e eu vou fazer pra vocês uma pergunta e eu gostaria que vocês respondessem com sinceridade A pirataria no mundo dos videogames, ela fez parte da sua vida? Em que momento ela te ajudou? Quando foi que você teve o primeiro contato? Quando foi que você começou a perceber que isso era original e isso era pirata? E que diferença isso fez na sua vida, sendo que você só queria jogar em determinado momento? Nesse vídeo eu falo de quatro estágios da pirataria que teve uma fase na minha vida São quatro fases, podemos dizer assim Deixa eu só erguer um pouquinho a câmera, agora vai A maletinha está ali E aí, meio que eu falo pra vocês que o meu primeiro contato com pirataria foi há muitos anos atrás Só que quando eu era um catarrento Mas eu acho que eu comecei a me ligar mesmo que a pirataria estaria me ajudando em algum momento na minha vida foi quando eu consegui um Xbox 360 Comprei o console, comprei com Marvel vs. Capcom original que já estava aberto e o cara me vendeu a R$150 Enfim, acabei comprando na época Deu R$1.300 o Xbox 360 lá em 2012 Eu ajuntei, fiz um dinheiro, consegui, vendi um monte de coisinha Comprei E aí, passaram-se os meses, acho que uns dois meses Cara, eu só tinha o Marvel, eu já não estava aguentando mais jogar Marvel Não tinha nenhum amigo meu pra me emprestar um jogo original Ninguém tinha jogo original Quem tinha Xbox em 2012 2011, 2012, 2013 Só tinha jogo pirata, tá ligado? Não existia jogo original Era caro, era mais de R$150 O jogo top de mim era R$200 naquela época E eu peço até pra você se inscrever no canal Deixar o seu like Compartilha se possível Nesse momento, eu me deparei que eu falei Mano, é melhor eu destravar o console E aí, pra destravar, ficava R$250 E eu vendi uma Playstation 2 a R$250 E nesse momento, foi um dos maiores investimentos da minha vida Porque a partir daquele momento Cara, eu lembro que na época Eu comprei 12 jogos de uma vez só Na primeira lapada E olha que os joguinhos ainda eram caros Era 3 por 20 Estava no auge do DVD pirata O Xbox 360 era sensacional E naquele momento A pirataria fez uma participação muito grande da minha vida Por quê? Porque eu queria jogar E eu não tinha condições de comprar jogo original Em nenhum momento da minha vida Eu iria comprar aquele jogo original Nenhum momento E eu acabei comprando mais de 200 e pouco Quase 300 jogos de Xbox 360 Então foi a geração que eu mais aproveitei o Full 7 Foi a geração que eu mais joguei das modernas Da geração do HDMI pra cima Foi a que eu mais aproveitei mesmo Então foi muito bom Consegui comprar vários títulos Teve muitos jogos Um abraço pro César Henrique aí de Fortaleza Que ele postou lá no grupo lá Do Baioneta 3 O César ele começou a jogar Baioneta 3 Três dias antes do lançamento Olha que bagulho louco E isso lembra a minha época de Xbox 360 Que eu jogava e salvava os jogos Antes do lançamento do jogo oficial mundial Tipo o Johnny era foda Põe Johnny foda no comentário pai Isso é louco Porque nessa época era um período maravilhoso A gente conseguia ter o acesso ao jogo Antes mesmo do lançamento Às vezes o jogo lançava Já tinha salvado o jogo Era muito legal Era muito gostoso Era muito divertido Em épocas também de desbloqueio A galera jogava Call of Duty online No Xbox 360 E não era banida Pelo menos na minha região E tipo o Johnny tinha lojinha Era um point lá na lojinha do Johnny Tipo o Johnny que abastecia todo mundo Com o CDzinho pirata ali É porque nós era todos uns catarrentos Na verdade eu já trabalhava Mas o salário não dava pra pagar 200, 300 reais num jogo não 150, 200 não Hoje em dia tá 300, 350 reais Num jogo original Depende do jogo Isso aí é pra quem tá num patamar legal Como eu só queria jogar mesmo Eu jamais seria um consumidor Eu acabei comprando Destravando E aí foi uma porta de entrada muito boa Pra mim Segundo ponto Que eu gostaria de ressaltar Foi os Everdrives Os Everdrives Que quando eu descobri O primeiro Everdrive Foi lá pra 2000 Tá gravando? Tá gravando Lá em 2014 Em 2014 Eu comprei meu primeiro Everdrive Paguei quase 400 reais Veio só o chip E olha que legal Naquela época Vinha só o chip Não vinha a capinha A case Manual O encarte Não vinha só o chip Eu falei Mano Tô acabando com a minha vida 400 reais Meu irmão Quando eu coloquei o chip No Mega Liguei Funcionou Alguns Tahir Os Allianz Soldier E o Hakusho Sonic Shinobi Mano Começou a rodar tudo Pai Vem Takuzão Melhor investimento Que eu fiz na minha vida Mano Minha voz ainda tá ruim Mano Mas foi Pai Foi E aí o que aconteceu Quando eu coloquei A primeira hack A mente explodiu Eu falei Mano Então se funciona Jogos hack Vai funcionar Os novos jogos Os caras vão lançar Jogo novo Eu vou baixar Vou colocar no Mega E vou jogar Mano Que demais Cê é louco Vé Pra mim tipo Foi uma evolução Assim Gigantesca Na minha vida Assim Correcionador Larga a mão De cê Cê é louco Tudo isso tá de graça No emulador É pai Eu sei Mas jogar no próprio console É mais legal É diferenciado Né O Xbox também Lançava jogos Para PC Também Os mesmos jogos Né Eu não tinha um PC fodão Mas também dava pra baixar de graça no PC Mas jogar no próprio console É uma experiência única Né E o Everdrive Ele proporciona tudo isso E aí pra mim mano Que eu vim do mundo do Mega Eu tava no Mega O Everdrive é o cartucho mais poderoso E poucas ideias Não me fala comigo de outra coisa Não que o Everdrive É um foda agora Agora Esse é o do rolê E aí a terceira etapa Que eu falo pra vocês Foi a Já na geração Já de 2020 Que foi quando eu consegui O meu Playstation 2 20 anos depois do lançamento Consegui um Playstation 2 E eu fiquei 3 meses Pra fazer Um HD de 2 Teras Do Playstation 2 Mano Que luta Que bagulho chato Que negócio insano Mas eu consegui Coloquei mil jogos na HD Salvei 27 jogos No total Né E Conheci vários outros títulos E de vez em quando Eu jogo com a galera A gente faz um multiplayer Bem legal Né Ter essa interação E Mais a frente agora Recentemente Né Eu gastei 2 meses e meio E eu montei o HD De 2 Teras Do Xbox clássico Eu não sei quantos jogos tem Mas tem todo o Funset E mais 30 GB De jogos Em emuladores Então tem uma riqueza De jogos incrível Biblioteca gigantesca Mano Tem jogo Tem jogo Acho que tem uns 30 mil jogos Sei lá Tem muito jogo Né Vários Funset Com todos completos E tudo mais Mais algumas coisinhas Esse aí eu não fiz vídeo no canal Eu não falei Sobre ele ainda Eu fiz algumas postagens Nas minhas redes sociais Tanto no Discord Como no Facebook Né Segue nós O endereço eletrônico Tá na descrição E eu E eu Depois que eu Destravei o Xbox clássico Né Eu comecei a conhecer vários jogos Né Ainda tô jogando Não gravei Não fiz live dele ainda Mas eu vou tá trazendo Esse tipo de live Esse tipo de conteúdo Aqui pro canal Porque também é legal De mostrar pra galera É Então essas foram as minhas Três experiências A minha quarta experiência Foi uma experiência É Quando eu era criança Porque aí Quando eu peguei meu primeiro Mega É Eu peguei aquele cartucho Meu pai me deu o cartucho do Bomberman Me deu um FIFA 97 Piratinha E um 14 em 1 Pirata E aí tipo Pra mim era tudo igual Só que quando eu fui pra escola Com os amigos da época O pessoal já começou a apontar Esse é pirata Esse é original Né Meu tio falava Meu tio tinha Mega Drive Ó Esse é importado E aí tipo Na minha mente Os cartuchos da Genesis Eram os importados Se é importado É mais caro No rolê Pai E aí Eu comecei a ter a noção Do que que era um cartuchinho Aí tipo assim Começou naquela época Lá em 2001 2002 Eu tenho uma noção Do que é original Do que é pirata Do que Tá ligado É É Dos valores Qual que vale mais Qual que vale menos Né E aí tipo Meio que Pra mim não fazia diferença Porque quando eu era criança Eu só queria jogar Pai Eu não queria Eu tava preocupado com empresa Eu não tava preocupado com ganho de empresa Não tava preocupado com produtor Eu não tava preocupado com o cara que faz a música Com não sei quem Com artigo Mano Eu não tava preocupado com nada Eu tava preocupado de ligar o videogame E jogar É poucas ideias Né Você também veio dessa fase Você também passou por esse tipo de experiência É Quais foram os benefícios que a pirataria Trouxe na sua vida Bom Se você acompanhou esse vídeo até o final Digita a palavra Chave O colecionador No comentário Eu vou dar um coraçãozinho E conta a sua opinião aí Que eu vou ler Né Deixar um feedback Assista os últimos vídeos do canal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo